Fala povo do Jogai, beleza? Eu sou o Nelson e está começando a semana em dois minutos. Bom, era meio óbvio, mas parece que vai rolar mesmo um Disney Infinity 3.0 Star Wars. A Disney não anunciou nada ainda, mas uma imagem surgiu na internet e parece bem legítima. Uma loja na Alemanha que listou o jogo para Wii U, Xbox One, 360, Play 4 e Play 3 e deu até data, 20 de agosto. Dead Island 2, que estava previsto para sair no final do ano, foi adiado para 2016. Olha que boa chance para quem não jogou Shadow of Mordor ainda, a Warner anunciou o Game of the Year Edition. Vai ter, além do jogo, todas as DLCs que saíram anteriormente. O jogo não foi anunciado para o Brasil ainda. O jogo de aventura D4, que até então era exclusivo de Xbox One, vai ganhar uma versão de PC em breve. Um funcionário da 343, que está produzindo o Halo 5, confirmou via Twitter que a Microsoft vai lançar uma edição especial do Xbox One temática do jogo. Ela tem jogo que realmente extrapola a criatividade, né? Anota aí, com previsão de lançamento para o final de 2015 para PC, Play 4 e Xbox One, Beyond Eyes te coloca no controle de uma garotinha de 10 anos que não enxerga. Mais infos no site oficial. Aquela treta da Konami com o Kojima ainda tem muito pano para manga, pelo jeito. Essa semana a empresa cancelou a produção do Silent Hills, que é aquele terrorzão que estava sendo feito pelo Kojima em parceria com o Guilherme Del Toro. Então, no more. E por conta desse cancelamento, aquela demo PT, que estava disponível na Playstation Store, foi retirada do ar. Então, assim, quem baixou, baixou. Quem não baixou, já era. Um funcionário da Ubisoft postou um currículo online, né, para mostrar o próprio trabalho e revelou sem querer que está produzindo o Watch Dogs 2. Ups. Já está no ar uma atualização para o Xbox 360, que permite espetar no console e um HD externo de até 2 teras. Bom, para quem está curioso para saber mais sobre aquele óculos de realidade aumentada na Microsoft, o HoloLens, a empresa confirmou que vai apresentar ele na E3. O sucessor espiritual do Banjo-Kazooie está a caminho, hein. Chamado Yooka-Laylee, o jogo conta com a participação de vários membros da equipe original da Rare, inclusive o sujeito que criou o Banjo e a Kazooie. Essa semana saiu um trailer muito bacana, mostrando o gameplay do Batman. Clica aí para assistir, beleza? Então, aproveita e deixa o seu joinha, se inscreve no canal, espalha para os amigos e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.